Tudo bem com vocês, segundo vídeo aqui no Autozone Gente, vai ser bem diferente agora A gente vai mostrar a coisa que a gente não mostrou no segundo vídeo E se a gente, no primeiro vídeo, desculpa E se a gente não mostrar as coisas que a gente já mostrou Comenta aí, tá gente? Antes do vídeo começar, deixa o like, se inscreve no canal e bora! A parte de cima da comunicação Ó, gente, a primeira coisa aqui, ó Que a gente não mostrou Esse aqui é o que? Cromado Gente, é nosso pai Ó, gente, ó Ó, gente, não mostrou, tá gente? Comente aí no canal, gente, se a gente mostrou a minha emoção Briga com a gente Pode brigar Mentira Vou dar um tapa, ai, gente Vou dar um tapa nessas caras Tô brincando Ó, baralho Ai, ó, é carco Eu prefiro uno Eu prefiro uno Gente, sabia que o meu sonho tava bem no outro vídeo, gente? Meu sonho, gente, é ter um fone de ouvido Que ele falou, não, só de gigante Lanterna pra quem... Que? Olha aí, olha essa lanterna Lanterna pra quem se perdeu no escuro Olha, essa é boa Essa é boa Essa é boa, ó Gente, eu vou mostrar uma coisa Desconde isso Que nós... Descondeu pra vocês Descondeu, né? Desculpa, gente A câmera bateu no negócio Essa que nós não mostrou Tamanho da pilha Gente, olha o tamanho dessa pilha Não, é sério Tamanho E tá cara Olha isso Nós não mostrou Tá, gente? Desculpa aí No primeiro vídeo Ah, aquele negócio lá Já tava 10 minutos de vídeo, gente A gente não pode ficar do YouTube E vai escanear, gente Que é vídeo muito longo Muito longo Lâmpada O que é isso? Ai, gente, a falta do áudio, ó Nossa Se vocês sabem aqui Tá arrumindo Tá arrumindo Ó, gente É um bagulho É um bagulho, ó Gente, eu vou ver Vou mostrar meu sonho Que bosta Gente, a gente não tá abrindo Tá, tava aberto, só Aqui? Ali, ó Não tá ali Só vou mostrar mesmo Aqui também A gente não mostrou Eu acho É, a gente tá mostrando muito rápido Ali, ó Um controle Controle Irmã Irmã Não sei o que, né Tá É, vou mostrar aqui Por aí Gente, a gente não mostrou Essa última aqui Ó Já mostrei isso aqui pra vocês, gente Mas esse aqui, ó Meu sonho Sem filme Isso aqui é meu sonho Ó, nossa, caramba Esse negócio do... Ai, esse negócio Pineca muito Deixa eu ver o que que é Nossa, costa no dedo Ah, pra coisar o carro A parte dessa aqui é pra coisar Assim, ó O carro Ah, que nós já mostrou Verdade Gente, isso aqui é meu sonho Pra quem não sabe, tá Quero muito Se isso aqui mais tá R$129,95 Eu acho A gente não falou os preços Esse aqui, ó Uma escova Roda Ó Nossa Escova Raios e aro Eu acho que isso serve pra... É... Eu acho que isso serve, gente Pra arranhar o carro Isso sim O que que é isso, gente? A gente já mostrou essa parte? Comenta aí nos comentários Ah, não Esse aqui é de pneu não, né? Ó Ó Aí, ó Pneu Negócio pra porta Ah, pneu Agora vocês precisam Isso aqui, ó Pneu é... Meu... É um negócio Pneu, gente Olha aqui, gente Olha, ó Tá caro A gente veio aqui cedo, né? A minha irmã não trouxe no ar Aí, gente Eu tirei aqui um E até agora Tá no mesmo lugar Eu tirei, ó Até agora Ó, tava aqui Esse aqui tava aqui, né? Ó, eu tirei, né? Fui querer Eu deixei ali Gente, olha aqui O que que é isso? Amarelo? Ah, não, gente É laranja Só que na câmera Tá aparecendo amarelo Olha, é pra pintar carro Mentira Assim, olha aqui Tá mostrando Lava Altos Ah, não Olha o preço Olha o preço Tem que lavar 10,20 Tá Olha aqui, gente Olha o tamanho do negócio Certo? E o caixa, gente Olha o caixa Gente, comenta aí nos comentários Qual que é o seu sonho de ter Tá? Também tem vários coxos Olha o espelho Tá mostrando Olha aqui, gente Que da hora Tô gravando por enquanto Com o celular, tá, gente? Daqui pra frente vai ser Câmera Moura Bateria Moura Aqui que é a qualidade Gente, até o próximo vídeo Fui Tchau, gente Tchau 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 Tchau